Só que nunca deixa o bagulho como principal na sua vida. Tipo, ninguém se alimenta de sonho, mano. Isso. Arruma um trampo, mano. Arruma um trampo, vai juntando um dinheirinho. E vai alimentando. Vai investindo em você mesmo. Vai alimentando o seu sonho da forma que você puder. Dentro do trampo você vai crescendo. Ou vai chegar alguém que vai dar uma moral, vai gostar do seu trampo, vai querer investir em você. Ou você por si próprio vai fazer seu dinheiro e seu próprio investimento, mano. E se for assim é mais gostoso. Que não tem que dividir com ninguém, velho. Dinheiro é bom, né, mano? Muito bom. Mas tem muito... Não, manda tu, mano. Tem muito talento aí, mano. Manda, mano. Não vingou, né, mano? Muito, muito. Tem muito, né, mano? Infelizmente, o talento é o que o Menos conta hoje. É o trampo, né, mano? É o que nós estamos falando. Tipo assim, que nem aconteceu com o Samu Kinego lá. Na força do público. Bagulho pode acontecer. Pode até hoje. Acontece vários. Que explode pela internet e tal, sem investir nada. Só que hoje nós temos o digital. Que não é uma certeza. Mas já é um certo que se você investir ali uma parada do jeito certo... Já é um caminho. Vai dar uma batida, vai ter visualização. Se ele não estourar, você já vai estar sendo visto, irmão. Você já vai estar chegando num pouquinho de publicarismo. Os doidos já vai começar a identificar, já vai começar a curtir seu som. E de pouco em pouco você vai conquistando. É isso que pensa o podcast do Gueto, mano. A gente pensa desse jeito aí, meu irmão. Pode ser a parada. Mesmo pensamento. É. Pode perguntar isso. Guilherme Andrade. Aproveitando, eu deixo aqui que essa pergunta faz sentido.